Ela é blogueira, ela é famosa, mas ela viaja em sentar pros bandido Gostar de dar rolê, andar de carro bicho, fecha 10 a 10 com os maloca envolvido Na hora do réus ela quer blogueirar comigo, na hora do réus ela quer blogueirar comigo Seja braba sentando pro envolvido Senta blogueira no colo do bandido, senta blogueira no colo do bandido Senta blogueira no colo do bandido, senta blogueira no colo do bandido Seja braba sentando pro envolvido Senta blogueira no colo do bandido, senta blogueira no colo do bandido Seja braba sentando pro envolvido Senta blogueira no colo do bandido Senta Blumbeira no colo do bandido 91663002 HV Produções é o menino de Hudson Viana Lenzinho Paredão, Tom Paredão Alô Clássico e Terrorista Alô Celta Sonâmbulo É mais uma granada da banda do Playba Da cabeçó, da cabeçó Ela é blogueira, ela é famosa Mas ela viaja em sentar pro bandido Ela é blogueira, ela é famosa Mas ela viaja em sentar pro bandido Seja braba sentando pro envolvido Seja braba sentando pro envolvido Senta Blumbeira no colo do bandido Senta Blumbeira no colo do bandido Para não, para não, vai, oi Seja brava, senta louco envolvido Seja brava, senta louco envolvido Senta, blu, vira no colo do bandido 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 Joga baixou Alô, equipe, toma grave Alô, selva, paredão, RG, paredão Alô, lança, caixa solta Alô, família, sem miséria RD, pinturas, o melhor que nós temos, porra É mais uma granada da banda do Playba Vem assim, maloca, vem assim, ó Só botada, só botada de bandido 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 Seja brava, senta louco envolvido Seja brava, senta louco envolvido Só botada, só botada de bandido Para não, não para não, vai, oi Só botada, só botada de bandido 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 Só botada, só botada de bandido